Tudo bem meus queridos amigos, eu me chamo Ricardo Serpa, sou eletrotécnico e lá vem uma pergunta Você já ouviu falar em alopim, bipino, parvinte, decróica? São nomes utilizados dentro da instalação elétrica Mas eu no começo me arrebentei todo, porque o cliente pedia isso e eu não sabia o que era Eu vou ajudar você, assista o vídeo até o final, fique comigo Meus amigos, a gente está na área há bastante tempo, inclusive eu usei essa experiência para fazer um curso Temos cursos completos com certificado, as informações dos nossos cursos estão aqui embaixo na descrição do vídeo No início da minha profissão eu tive diversas dificuldades Acho que a principal foi o orçamento, eu já fiz um vídeo sobre isso Mas outra é que eu pegava o serviço e via vários e vários nomes e eu não sabia o que era O cliente dizia, eu preciso trocar duas AR70 Preciso trocar duas... o cliente sabe o nome, porque ele compra, vende a caixinha E eu comecei a me arrebentar porque eu não sabia o que era E é claro, com o passar dos anos eu fui aprendendo Tudo isso são tamanhos, tipos e nomes de lâmpadas utilizados nas instalações elétricas A gente conhece muito a lâmpada incandescente, a lâmpada eletrônica compacta Que nada mais é do que aquela lâmpada econômica A gente conhece as lâmpadas LEDs, mas existe uma infinidade de lâmpadas Você tem lâmpada par 20, vou mostrando aqui Você tem lâmpada par 30, você tem lâmpada AR70, você tem lâmpada AR11 Você tem lâmpada bipino, lâmpada alopim, lâmpada decróica, lâmpada mini decróica E meu Deus do céu, quanta lâmpada... e tem muito mais Lâmpada de vapor metálico, lâmpada mista, lâmpada incandescente Se for falar que a gente fica uma hora e você vai encerrar o vídeo sem ver até o final Mas queridos, antigamente essas lâmpadas aí eram tudo lâmpada incandescente Eram lâmpadas incandescente, eram lâmpadas halógenas, lâmpadas quentes Que aí tinham grande proporção de calor e pouca proporção de luminosidade E aí foram entrando as lâmpadas LEDs Mas antigamente essas lâmpadas, a grande maioria era utilizada com transformador Com driver, ou seja, entrava a tensão alternada de 110, 127 ou 220 E saía a contínua de 12 volts E aí você tinha os drivers, chegava na residência, olhava ali, tinha uma, duas ou três lâmpadas Essas lâmpadas aí, a maioria era tudo embutida, tá? Estava embutida no gesso ou estava embutida no forro e estava queimada Aí eu pegava a moto e ia comprar a lâmpada Quando eu chegava, eu trocava, estava funcionando Aí tinha que ir de novo e comprar o transformador, o driver, próprio para ela Aí funcionava Aí eu aprendi, não, vou primeiro testo Aí eu comecei a ver as informações do driver Porque entrava uma coisa e saia outro tipo de tensão E comecei a aprender a testar Então, queridos Essas lâmpadas, né Dicróica, mini dicróica Par 20 Par 30 R111, R70 Essas lâmpadas são lâmpadas Balizadoras Iluminações indiretas Lâmpadas decorativas Elas são embutidas em forro ou gesso para fazer a decoração Você quer balizar um ponto, quer iluminar só um fecho do quadro Ou de repente você quer iluminar um quadrado de um pequeno corredor de passagem Aí é usado essas Algumas são usadas em jardim, né Como a par 20 e par 30 Naqueles espetros para poder fazer a iluminação E nós temos aí as lâmpadas decróicas Que são embutidas, né Lâmpadas também alopim Lâmpadas mini decróica E lâmpadas vitrine Que são usadas em lustres Porque a função do lustre É nada mais do que decorativa Se algum cliente quiser te contratar Para fazer a instalação de um lustre Para iluminar o ambiente e sem mais nada Orienta o cliente Olha, o lustre é decorativo Essas lâmpadas embutidas Par 20 AR70, AR11 Onde essas lâmpadas decróica São lâmpadas balizadoras Geralmente ficam nos cantos O lustre geralmente Ou fica centralizado para balizar o ambiente Ou nos cantos para balizar uma mesa Alguma coisa E a iluminação direta São as iluminações centrais Que inclusive a gente tem no estúdio Que são essas luminárias Sobrepostas ou embutidas Então cada luminário tem uma função Claro, o arquiteto pode escolher o que quiser Mas as iluminações têm as suas funções E eu não sabia com o tempo Eu fui aprendendo Então quando você ouviu um nome estranho Em vez de olhar para o cliente Dizendo que não conhece essa lâmpada O cliente ligar para você E você troca a tal lâmpada Diz que troca Porque você vai ter que trocar Aí você vai na internet E busca informação Na minha época Há 20 anos atrás Não tinha isso O cara tinha que tirar a lâmpada Sem conhecê-la E ir atrás das lojas de material Agora você pode ir na internet O que é a lâmpada decróica O que é a lâmpada bipino O que é a lâmpada alopi E você tem essas informações Por isso que eu estou deixando esse vídeo Para deixar você bem ligado E não passar pelas Não cometer as burriças Que eu cometi Para conseguir aprender Com meus erros Se gostou do vídeo Deixa o like Um pouquinho de experiência Para ajudar você A ter sucesso Forte abraço Fiquem com Deus